Hoje é o pior dia da minha vida Quem nunca, né gente? Isso já aconteceu com todo mundo Todo mundo tem momentos ruins, horríveis, péssimos, cenebrosos Que parecem que não vão passar nunca Mas a boa nova é que eles sempre passam E o que a gente faz? Como que a gente pode fazer pra aguentar firme Nessas horas que parece que, assim, o mundo quer acabar com a gente? De tempos em tempos é normal Acontece alguma coisa na nossa vida Que tira a gente do nosso centro Que faça com que a gente fique nervoso, chuteado Posso falar? Com muita raiva, revoltado, arrasado E aí, quando essas coisas ruins acontecem Parece que, assim, aquele momento não vai passar nunca Se as horas boas passam em, tipo, milésimos de segundos Passam muito rápido As horas ruins demoram Aquelas noites sofridas não passam nunca E não tem programa na televisão que chama a nossa atenção Não tem música que faça a gente se recuperar Não tem nada que melhore aquele momento ruim Algumas atitudes, algumas maneiras de olhar pra vida Ajudam a gente a segurar o tranco ali pra não fazer bobagens Ou então, até mesmo, pra não complicar ainda mais uma situação que não está tão boa Quando tudo tá ruim, quando tudo tá dando errado A gente pode e a gente precisa tentar lembrar De outras fases ruins e difíceis que passaram E de como que as coisas melhoram, sabe? Por vezes, de uma hora pra outra Quando a gente pensa que a gente tá no fundo do poço Pode ser que aconteça uma coisa que coloque a gente mais no fundo ainda, né? Que você pensa que você já tava na pior situação Mas aí piora Mas depois melhora É batata, gente Não tem jeito, sabe? A vida é meio cíclica Os acontecimentos são cíclicos Tem as horas boas, tem as horas ruins E é por isso que a gente, às vezes, fica naquela sensação De que depois de uma semana boa Depois de um momento bom Depois de uma notícia boa Quando tudo tá nos trilhos, sabe? As contas estão todas pagas Tá todo mundo saudável, com saúde Ninguém morreu Ninguém bateu o carro Ninguém perdeu o emprego Aí você fica assim Nossa, e aí? Será que é isso, né? Será que tá tudo muito bom? Mas não pode Alguma coisa ruim vai acontecer E aí a gente fica com medo Receoso E até a Brené Brown fala muito sobre isso Em um livro dela Acho que no último livro dela Não sei Mas ela fala muito sobre isso Em como a gente tá sempre esperando a pior coisa E aí, nesse a gente deixa de curtir as coisas boas E aí a gente deixa de aproveitar os momentos bons E a gente passa mais tempo sofrendo com as coisas ruins E já se preparando pra outras coisas ruins Não, gente, as coisas melhoram E os momentos difíceis Às vezes nem são tão difíceis A gente aqui não tá conseguindo olhar Com um olhar mais claro Mais calmo Mais centrado E ver, sabe? Que depois daquela tempestade ali Vai ter alguma coisa boa As coisas vão voltar pro seu lugar Então se você tá num momento bem difícil Foque nos outros momentos ruins que você teve E que foram substituídos por coisas boas E que foram seguidos por momentos mais alegres Pense também em pessoas Ou então em situações Ou então em coisas que poderiam ser pior Sabe? Quando a gente tá muito apitolado ali no nosso sofrimento A gente esquece que ele pode ser muito simples ou raso Perante outras coisas que poderiam estar acontecendo Ou que poderiam ter acontecido E não, eu não tô dizendo que existe uma escala de sofrimento, sabe? Mas isso é uma coisa interna e tal A gente nem precisa exteriorizar isso Nem precisa ficar compartilhando aí com todo mundo Com a amiga e tal A gente pode mais fazer isso Trabalhar isso dentro da gente Pra que a gente pegue aquela coisa ruim E sofra ali Mas que o sofrimento não se estenda muito A ponto de atrapalhar Ou de estragar outras coisas que são boas Sofrer é um direito Todo mundo pode Todo mundo tem motivos e tal Tem uma coisa que às vezes te magoa Que não vai magoar outra pessoa Mas... Não vale a pena A gente não ganha nada A gente não consegue pensar direito Quando a gente tá muito assim Levado, muito louco Com a chateação, sabe? Com a coisa que deixa a gente magoado demais Então é isso Se gostou do vídeo Me deixa um joinha Se inscreva aqui no canal São três vídeos novos toda semana Terça, quarta e domingo Sobre moda, estilo e comportamento Se você quer saber mais sobre o meu serviço de consultoria de estilo Me inscreva no Amanda, arroba, amandamedeiros.com E lembre-se que vestir não precisa ser tão complicado Beijo!